Queridos irmãos do sacerdócio, que se fazem aqui o presente, Padre João Miguel, que pertence à comunidade de Chico Menino, São João Estadeu, Padre Ocasio Alberto, presidente da DBM, Associação Reuniana Brasil Regional, que cuida de todas as unidades da província, inclusive do Instituto, Padre Carlinhos, membro da comunidade da província Amado, Padre Bertino, obrigado de São Paulo, São João Estadeu, Queridos fracos, civilistas, povo de Deus, a liturgia quaresmal do dia de hoje, nos apresenta um aspecto na primeira leitura, dizendo que, vocês que escolheram seguir os caminhos do Senhor, devem observar e seguir os mandamentos de Deus, E Deus escolheu e formou de vocês uma comunidade particular. O que significa isso? O que significa esta proposta de Deus para nós? Esta proposta de Deus para nós, diz que a lei deve ser aquilo que dita o coração do ser humano para aproximar-se de Deus. Mas isto é uma realidade a partir do Antigo Testamento, do povo de Israel. Deus deu a lei para que eles pudessem ter normas, regras, direcionamentos, para conseguirem seguir o caminho do Senhor. Mas para que Deus deu mandamentos e criou normas e leis? Para que eles não se perdessem e, como diz o Salmo, para progredir, para crescer, para aprimorar, para melhorar. Mas aí nós nos perguntamos, mas então nós temos que seguir as leis e os preceitos? Claro, os mandamentos são para aqueles que querem seguir os caminhos do Senhor. Mas, o que é que Jesus veio trazer para nós? Um mandamento novo e uma lei nova. E qual é esta lei nova? E qual é este mandamento novo? Aquilo que o próprio Evangelho apresenta. O amor. O amor deve ser a lei por excelência do cristão. Deus não apaga o Antigo Testamento, mas Ele traz algo a mais. Ele traz a linguagem do amor. Então, só é capaz de seguir os caminhos do Senhor. Só é capaz de progredir na vida espiritual quem, de fato, sabe amar. Quem não sabe amar, não consegue progredir na vida espiritual. E o porquê acontece? Todos nós, quando trabalhamos em uma empresa, em uma entidade, em uma instituição, nós temos o quê? Normas. Nós temos regras. Nós também temos aqui regulamentos. Tudo isso nós temos para nos direcionar. Mas, como cristãos, nós precisamos aprender a amar. E aqui que está o grande desafio da vida cristã. Se eu quero progredir no amor, se eu quero progredir nos caminhos do Senhor, eu tenho que amar. E de que forma Deus nos mostra hoje o amor? Da jeito mais difícil possível. O desafio maior de amar não é amar quem nos retribui. Não é amar quem tem algo a nos oferecer. Porque isso é simples. Quem vem cá me faz um elogio ou nos ajuda, é claro que a minha natureza humana vai ser o quê? A de retribuir imediatamente. Esse amor é simples de dar e oferecer. Não que seja errado, mas é simples. O que Deus nos convida para progredirmos na vida cristã é aprender a amar de um modo mais desafiador. Que é o quê? Amando os inimigos. Amando os nossos desafetos. Amando aqueles que nos desafiam. Esse é o verdadeiro amor de Cristo. Porque esse é o que nos faz sair da nossa zona de conforto. E aí você fala assim, Padre, mas como é que eu vou amar alguém que me traiu? Alguém que me fez mal, que me prejudicou, que me roubou, que foi injusto comigo? Eu não estou pedindo, e nem Cristo está pedindo, que você seja íntimo dessa pessoa, e nem que você tenha confiança a ela. Porque é ela que tem que recuperar a confiança. Agora, Ele manda o quê? Eu rezo por essa pessoa. Eu rezo todo dia por esse pulano, por essa pulana, por esse bendito, por essa bendita, e o meu coração ainda está muito pedrado. Por isso mesmo, a oração também vem acompanhada de sentimento. Então, eu tenho que aprender a purificar o meu sentimento. Quer dizer, quando me coloco para rezar por alguém que me fez mal, qual que deve ser o meu sentimento? Não de obrigação. Ah, vou rezar porque o Padre mandou. Não. Eu vou rezar porque eu preciso perdoar esta pessoa. Eu preciso tirar este mal de dentro do meu coração. O ódio, a raiva, é um veneno que eu tomo, querendo que o outro morra. Mas quem morre sou eu. Porque quem está ali com o coroço, lamureando, rabugendo por dentro, sou eu. Eu estou me corroendo por dentro, e o outro continua vivendo a própria vida dele. Por isso que Jesus fala, que o amor é para aqueles que querem progredir. Porque essa foi a dinâmica de Jesus. Amar aqueles que foram desafiadores para ele, que não repitiviram o amor dele, que foram injustos com eles, que praticaram o mal contra ele. E mesmo assim ele disse o que no ódio da cruz? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Por isso, meus queridos irmãos, aproveitando também aqui, ficou bonita a nossa carteira? Eu acho que ficou, eu gostei. Mas, não basta, eu fazer, uma igreja bonita para Deus. Não adianta eu colocar coisas bonitas, ameiras bonitas, se aqueles que dão vida, ao prédio, não fizeram. Eu, padre João Carlos, os padres religiosos, vocês. O que adianta, ontem de noite, eu vim aqui na carteira, fui testando, acendendo as luzes, fazendo teste, porque a cruz no alto, ela muda de cor, ela tem vinte cores diferentes, pode fazer escolha, para quem vai casar, Ainda só, ele pode escolher a coisa que você quer, né? Então, eu fui fazendo esses testes, e fiquei olhando a capela vazia, e pensei assim, o que vale tudo isso, se o povo de Deus não estiver aqui? O que vale tudo isso, se aquele que é o centro, a Eucaristia, não estiver aqui? É um prédio. Vocês veem que nós estamos ainda sem as partículas, porque o Santíssimo vai vir agora, nós estamos. Então, o que adianta, a beleza desse prédio, se aquele que é o principal, não estiver, primeiro Jesus Cristo, e depois o povo de Deus, agora sim, esse espaço, vai ganhar sentido, porque a beleza dele, só vai ficar completa, porque vocês estão aqui, estão aqui, para louvar, e agradecer ao Senhor, por tudo que Ele faz, para buscar forças nele, na missão de vocês, como pais, como mães, como cristãos, como condutores de obras, de formarem família para Deus, então, esse é o maior motivo da alegria, por isso, mais do que fazer um espaço físico, nós precisamos reconstruir, a morada interna, não tem sentido, celebrar a Deus, se o meu coração, não for de Deus, não tem sentido, fazer beleza, para Deus, se de onde nasce a beleza, não estiver bonito, a inspiração, que nós tivemos, aqueles que aqui pensaram, trabalharam, funcionaram, que eu não fiz isso, sozinho, de forma nenhuma, e nem faria, se o nosso coração, não estiver cheio, do amor de Deus, é só projeto pessoal, é só para receber, aplausos e elogios, e não deve ser, esse objetivo, de nada, que a gente faz para Deus, quem merece, todo aplauso, toda gratidão, é Jesus Cristo, é Ele, que me fez sacerdote, é Ele, que fez esses sacerdotes, é Ele, que chamou eles ministros, é Ele, que fez vocês, consagrados, consagrados, é Ele, que fez você, povo de Deus, é Ele, Ele deve ser o Senhor, e tudo, que na nossa vida, deve nos reger, deve ser Jesus Cristo, por isso, é a linguagem do amor, nós não podemos viver, só da lei, porque nós não vamos suportar, amar a Deus, sobre todas as coisas, se eu amo a Deus, só pela lei, eu canso, mas meu Deus, eu tenho que a missa, todo domingo, eu tenho que rezar, todo dia, eu tenho que fazer, adoração, todo dia, rezar o mesmo, todo dia, fazer o previário, todo dia, eu consigo fazer isso, por um tempo, mas se eu faço, só pela lei, eu vou cansando, cansando, a hoje eu não preciso mais, a hoje eu não vou fazer, a hoje eu estou cansado, eu não quero dormir, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, então eu vou esfiando, só consegue praticar, bem a lei, quem tem de a lei, sofrido, que é a lei do amor, eu não vou a missa, aos domingos, porque é obrigação, eu vou a missa, aos domingos, porque eu amo a Deus, de todo o meu coração, eu não rezo, todo dia, porque eu quero ser, abençoado e protegido, eu rezo todos os dias, porque eu quero ser, abençoado e protegido, e eu quero criar, uma relação, de amizade, com Deus, e eu quero ser cristão, porque eu quero ser salvo, não, eu quero ser cristão, porque eu quero ser o novo turismo, e é isso que a quaresma nos proporciona, um tempo novo, de renovação, espiritual, humana, pessoal, de valores, e mesmo da obra, por isso, nós entregamos essa cartela, renovada para vocês, não para que vocês, vejam, oh, que bonito, oh, que bom, bacana, não, mas para que vocês, vivam isso, é por isso que eu coloquei, esses vídeos aqui, quem conhece a cartela, é porque não tinha esses vídeos, me incomodava muito, quando eu vi o povo de cima, sentado lá, e não conseguia rezar, porque não conseguem ver no altar, não conseguem ver Jesus Cristo, então eu pensei, não, se nós somos uma família, família traz o outro para, perto, agora vocês se sentem perto de nós, com certeza, porque nós podemos ver vocês, e vocês podem, podem nos ver, então vocês agora, fazem parte de fato da Assembleia, por isso, com amor, nada é casual, tudo é providência divina, e essa capela quer ser, para cada benfeitor, amigo, parceiro, companheiro, amigo, quer ser, um lugar, que ajude a você, se sentir, família, família, Instituto Menino, São João Estadeu, por isso, grande mérito, não é um par de julgados, longe disso, grande mérito, para todos aqueles, que amam esta obra, e amam a Jesus Cristo, acima de todas as coisas, que Deus nos consiga, nessa parência, aprendermos a amar de todo o coração, para de fato, a lei, ganhar sentido em nossa vida, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, quão a Deus. Tenho que ser, que Deus me abençoe, que Deus me abençoe, que Deus me abençoe, Deus me abençoe, e eu abençoe, Obrigado.